Eu trabalhava doméstica. Com a doença dele, eu tive que sair do emprego para tomar conta dele, porque ele depende de mim para tudo. O Projeto Mãe Luísa Acessível é um projeto que se propõe a trazer assistência técnica para a habitação de interesse social e atender especificamente as famílias com pessoas com deficiência. Lá é onde existe a felicidade, arranha céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. São casas que têm muitos problemas de habitabilidade. A gente não vê a hora dessas casas prontas e os moradores puderem de fato começarem a usufruir desse novo espaço. De que medida isso contribui para a cidadania? No sentido de que as pessoas percebem nisso um direito, têm direito a um ambiente domiciliar que seja mais digno.